Não dá pra comparar, né? Não, mas você tá ficando... Faz como você fez naquela hora? Aham... Olha lá! Olha aqui agora! Adorou! Olha aqui, olha! Olha aqui, olha! Como ele tem... Aqui, aqui, aqui! Olha ali, que nem eu! Olha lá, pega o meu! Olha aqui! Olha, tudo assim, sabe? Viu? É pra incentivar ele também, né? Ele ganhou hoje porque eu tava filmando!